Agora aqui gente, tem 5 pernas Pode desligar só um pouquinho 5 pernas, olha o que está explicando aí doutor 5 pernas, a 1 para cá A última que passa para cada vez Mas sempre as últimas Aqui deixa eu terminar ela Oh, obra de arte assinada, salvador Agora nós vamos fazer a de 4 pernas 4 pernas Essa é de 4 Uma perna Passa aqui dentro Fica aí, vira aqui Foi muito rápido, não deu para ver não Perna Olha lá Pera aí, para um pouquinho, volta antes Agora você existe, agora vamos cabra lenta Pera aí, virou Passa aqui dentro Passa dentro Dá outra dobrada Outra dobrada Passa dentro De outra vez, pronto Fica pronto Aí ó gente, agora fica assim ó Fica mais bonito aí ó Marca Certo E aí E aí E aí Obrigado.